Oi só, gente da Mãe Já aqui no canal. E aí só, nós vamos sair aqui vendo um kit da Sprite. Então bora lá. Pessoal, aqui na partida ela foi um dos únicos kits que eu não consegui pegar, sendo de graça, né? É, porque o que acontece, gente? Antigamente, não mostrava quando a temporada ia acabar. Se eu não me engano, ela era 40. E eu não lembrava quando a temporada ia acabar. É, não mostrava, na verdade, quando a temporada ia acabar. E eu tava bem perto de conseguir ela, mas infelizmente eu não consegui. Antigamente a skin dela também era diferente, porque a coisa que você partia e coloca na tela. Mas agora, ó, a skin dela tá assim, ó, gente. Mas antes a skin dela era diferente. A parte que coloca é uma foto pra gente comparar. Se eu não me engano, ela tinha cabelos escuros. Ela, acho que ela não tinha essa chave no pescoço. Tinha? Não lembro, gente. Mas, ó, ela tinha um visual diferente. Agora, ela... É, o nome dela é Spirit, né, gente? Remete ao espírito. Que é, ela joga uns espíritos e... Ela joga uns espíritos que dão meio que uma explosãozinha, gente. Então, 50 ferro agora. E antigamente era infinito. Era quanto você quisesse, né? Tipo, comprar. Agora não. Agora tem um limite, né? Agora tudo no Body Wars sem limite. Ó, o Spirit tá aqui com o kit da Tyler, gente. E engraçado que o meu time... Tanto o meu time quanto o time... Tanto o Spirit quanto os outros carinhas que estão no meu time também são... Estão de Tyler, gente. Às vezes dá saudade da Evelyn. Que ela teleporta, gente. Aí o reino Void não caía, né? Eu só... Meio que me jogava. Agora não. Agora caiu e já era. Caiu e já era. Pessoal, o kit dela depende das almozinhas. E não é como se estivesse sem kit, gente. Porque... Ela não tem nenhuma habilidade especial. A não ser... As... Os fantasminha aqui. Tá, então vamos comprar. Vou comprar um. Três desses, gente. Era uma armadura. Mas tá bom. Dois tá bom, né, gente? O que vocês acham? 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 Oi, Xeia. A Sônia tá atacando? Ó, gente. Pessoal, deixem nos comentários se você conseguiu a Spirit. Mas, ó, só conseguiu aí que realmente já lá das antigas, gente. Porque esse kit aqui, ele não é um kit novo, não, gente. Eu acho que ele era da primeira ou da segunda temporada. Então, assim, ele é bem, bem, bem... Assim, bem no comecinho, né? Bom, pra mim não foi tão antigo assim, gente, porque... Pra mim não foi tão antigo assim, gente, porque... Não foi tão antigo assim pra mim, gente, porque eu tô jogando Bad Wars. Tem até vídeo no canal aí desde quando ele não tinha kit, gente. Quando ele era um simples jogo. Mas, ó, eu já sei que muitos de vocês começaram antes e alguns começaram depois, né? Então, deixa aí nos comentários. É, desde quando você é do Bad Wars, né? Faz quanto tempo que você joga? Qual temporada você é ou se é antes das temporadas chegarem? É, gente. 5 é o suficiente. Não dá pra comprar mais de 5. Mas ainda é muito bom. Então, se uma pessoa tiver sem madura, gente, você mata ela. Porque ele tá tirando 20 de dano. Ó, de uma pessoa com armadura. Não dá pra comprar mais de 50 de dano. Não dá pra comprar mais de 50 de dano. E aí E aí Oxi! Ah, a quantidade máxima, gente, na verdade é 6 Eita Olha, ele vai te atacar sozinho Vai ter que esperar as camas se equilibrarem Vamos fortalecer enquanto isso Ai Quebrou o nosso bloco Ele quebrou o nosso bloco de esmeraldas Ainda bem que tem outro Ó, 8 esmeraldas Ó, mais aqui em cima Amigo do céu 15 esmeraldas de esparta Ó, vou deixar no nosso bloco Caso eu morri Vamos juntar pra comprar uma armadura Vinte... Vinte e três esmeraldas Mas o que que faz? Juntar armadura ou comprar coisa pra esse fortalecer? Arma o que? Vá, matem... Vá, matem... Olha que legal, pessoal, esse escudo Ela é de... Cuidado pra não cair no fortalecer Você quase cai Ó, 11 esmeraldas Boa Mas desde que você comprou uma espada Sabe que é melhor, gente? Vou fechar aqui atrás, ó Onde nós vai acabar caindo Tenho certeza Vou prevenir, ó Vou deixar alguns dos peixinhos aqui, ó Aí, vim de esparta Compra Compra ali no voo, esparta Vinte e esmeraldas Estão vindo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau. 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 Ih, Johnny, começou a quebrar aqui, ó. Esparta. Calma. O meu também, 48 segundos. A gente não aumenta o nosso negócio pro máximo. Ai, eu vou descer. Será? O meu também tá acabando. Se... Se eu cair no bode agora já era. Se eu cair no bode agora, já era. Não. Ai, que ódio. Ai, eu fiquei muito nervosa. Eu fiquei sem saber o que fazer. Corre, 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 corre. Cai no bode. E aí, eu vou descer. O meu também. E aí, eu vou descer. E aí, eu vou descer. Oxe, tô presa. E lá vamos nós de novo naquela batalha. Sabia que ele ia fazer isso. Ainda bem que eu não pulei. Eu sabia que ele ia se suicidar, gente. Ele tá com cama, então... Não faria diferença pra ele, mas faria pra gente. Porque a gente quer ir no jifoide junto com ele. Mas agora ela tem cama, né? Ah, ela fica tão bonitinha com a galinha na mão. Vamos lá. Vamos ir pra... Pra esse óleo. Eu vou jogar enderpilar, viu? Eu joguei. Eita, que eles estavam fortes. Eles estão sem armadura. Ó, botou um. Então é só. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O kit da Spurge é muito bom. Recomendo ele aí, né? Espero que ele fique de graça nas próximas semanas novamente. E deixei aí uma nota pra ele. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Puxa o vídeo com os seus amigos. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.